Mais uma vez, a população de Guarapuava demonstra solidariedade e contribui com a 15ª campanha de arrecadação solidária. A ação contou com 200 homens e 15 veículos que passaram nos bairros e de casa em casa fizeram a coleta. Assim, mais uma campanha de arrecadação solidária desenvolvida pelo 26º GAC, Grupo de Artilharia e Campanha, Prefeitura e Rotary Clube Lagoa foi realizada em nossa cidade. O Exército tem um lema, que é braço forte, mão amiga. Então braço forte visando a defesa da pátria naqueles momentos em que isso for necessário. Mas nós também temos o viés da mão amiga, que é prestar o apoio à sociedade de modo geral nos momentos de dor, de dificuldade, calamidades, etc. Nós estamos agora iniciando a Semana do Exército. O Exército faz aniversário no dia 19 de abril. Então nós encaixamos essa campanha de arrecadação solidária no contexto das comemorações da Semana do Exército. A solidariedade é uma característica do brasileiro, que em qualquer situação estende a mão e colabora. Eu ajudo as pessoas, né? Porque a gente vendo as pessoas assim no sofrimento, a gente tem que dar uma mãozinha para a pessoa. Então antes a gente ajudar a pessoa do que a pessoa está roubando. A campanha de arrecadação solidária já é uma tradição em Guarapuava. Mas este ano, uma novidade aumenta ainda mais a área de atuação. Além de receber as doações de alimentos e roupas, o 26GAC doa seus médicos e dentistas para atender a comunidade do Jardim das Américas. É uma satisfação muito grande poder ajudar de alguma forma essa população mais carente. E eu acho que eles também estão tendo um retorno muito bom. A gente está fazendo um levantamento sobre câncer bucal e orientando essas pessoas, então, para que procurem um centro de especialidades odontológicas. E além disso, fazendo uma orientação de prevenção, de escovação dentária, né? Tudo assim com o intuito de prevenir e orientar a população para que procurem um posto de saúde. E a parte médica também, fazendo essa orientação a respeito da saúde em geral e encaminhando, então, para os postos de saúde, se for preciso. Ao final da campanha, foram arrecadados 4.935 quilos de alimentos, 26.969 peças de roupas, 222 cobertores e 2.035 pares de calçados, que foram encaminhados ao Provopar, que fará distribuição às famílias cadastradas.